A coordenadora do TFD em Bacabal, Franciane, não para de realizar os seus trabalhos no que diz respeito ao atendimento humanizado dos pacientes de Bacabal, que necessitam de atenção dentro e fora de nossa cidade. Na manhã desta terça-feira, Franciane, junto com o secretário de saúde, doutor Lula, estiveram acompanhando pacientes que necessitam de próteses e cadeiras de rodas e que há muito tempo lutavam para conseguir e que em gestões passadas tiveram seus direitos negados. Foi uma das preocupações que eu tive ao assumir a secretaria de saúde, que priorizasse os nossos bacabalenses que precisassem de aparelhos auditivos, que precisassem de próteses, que precisassem de cadeiras, como aqui você vê duas crianças especiais, que precisam de cadeiras de rodas especiais. E com isso eu solicitei a minha amiga Franciane, que muito bem tem conduzido o TFD, para que desse prioridade a esses casos e que a gente pudesse, o quanto antes, resolver o problema. E aqui estamos com nossos três primeiros pacientes que vão ser já medidos as próteses e posteriormente serão entregues para que eles possam ter uma condição melhor de vida. Pedir também que fosse revisto junto ao TFD a ajuda de custo que o município dá em relação a essas crianças que fazem o tratamento de fora de domicílio. É uma prioridade do prefeito Edivan Brandão, juntamente com a secretaria de saúde, resolver no que possível as questões de tratamento de fora de domicílio que vinham se acumulando em gestões passadas, como aqui nós temos pessoas que três anos esperam por uma prótese. Doutor, assumi a Secretaria Municipal de Saúde. O senhor, desde que assumiu, tem acompanhado de perto os postos, os hospitais, a maternidade, tudo que vem acontecendo no decorrer do dia a dia com relação ao atendimento e também aos medicamentos? Isso, com certeza. Nós fizemos primeiro um balanço geral dentro das unidades. Nós vimos algumas unidades que pelo período chuvoso tinha problemas de forro, problema de telhado. A estrutura, né? Que no período invernoso vem afetar nossas casas e, consequentemente, as nossas estruturas. Fiz uma visita também ao Hospital Socorrão. Dentro ali vimos alguns ajustes que devem ser feitos. A medicação, nós demos a prioridade para que as medicações chegassem aos postos de saúde e aos hospitais. E isso, graças a Deus, tem refletido muito bem dentro do que é o atendimento à nossa população. Hoje, ontem, nós estivemos em São Luís, resolvendo algumas questões burocráticas no que diz respeito a recursos para a nossa saúde. E, graças a Deus, tivemos boas notícias, que será dada no momento oportuno. E também estamos por receber mais uma viatura do governo do Estado, alinhado com a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado e o prefeito Edivan Brandão, que é uma doação via empresas privadas. Então, assim, a nossa saúde, nós temos dado nossa parcela de contribuição e vamos continuar dando os olhares para o nosso povo, que é o que eles merecem. Através da Secretaria de Saúde, em nome do prefeito Edivan Brandão, em nome do secretário doutor Lula, a gente vem aqui informar a população de Bacabal sobre o andamento dos processos. Aqui nós temos o Davi e o Jonas, que são pacientes do TFD. Ambos estavam na espera por cadeira de rodas há três e quatro anos, deixado pelas gestões anteriores, onde não tinha dado o segmento. Então, a gente fez todo esse levantamento a pedido do secretário, a pedido do prefeito Edivan Brandão, para que fosse providenciada as cadeiras de rodas, próteses, e hoje estamos aqui novamente na ortopedia, já medindo todas as próteses, as cadeiras de rodas, para que seja confeccionada e entregue a esses pacientes que viviam aí à mercê, à espera de cadeira de rodas, próteses, pernas mecânicas, braços mecânicos. Hoje, em Bacabal, nós temos aí essa revolução, pacientes de membros amputados, pernas, braços, que têm direito, pela Secretaria de Saúde, a ter suas pernas mecânicas, seus braços mecânicos, cadeira de rodas, crianças com paralisia cerebral, como é o caso dos dois que já estavam há três e quatro anos, aguardando na fila de espera, e hoje a gente tem esse levantamento. É a pedido, é a critério do prefeito Edivan, que seja atendido em caráter de urgência. Toda essa população-alvo, que são os pacientes do DFD. Com a nova gestão do prefeito Edivan Brandão, determinando total atenção a estes pacientes, que estão felizes em finalmente terem seus direitos reconhecidos. Ô Júlia, há quanto tempo você estava nessa espera para conseguir a cadeira especial para o seu filho? Há três anos que eu estou nessa espera, há três anos. É bastante tempo, né, para criança que tem seis anos de idade, né, e pesada, que ele está pesando uns 17 quilos, né, e eu tenho um problema na coluna, né. Então já é bastante tempo e eu já estava até sem esperança, né, porque já tentei, já fiz de tudo mesmo, tudo que estava ao meu alcance, né, e eu tentei para conseguir essa cadeira e até agora. A Francine procurou você, conversou para solucionar essa situação? Sim, para mim é uma alegria muito grande, né, eu conseguir essa cadeira é praticamente uma, como é que eu posso dizer, é uma, assim, é uma felicidade muito grande, né, para mim, porque é muito difícil, só quem tem um filho especial é que sabe a dificuldade. Há vários tempos eu me procurando, há algum tempo atrás, mas nunca me deu resposta de nada, os alunos vão aguardar. Aí, do tempo para cá, eu comecei a procurar de novo novamente, aí tudo na resposta agora. A Francine procurou a senhora, foi isso? Ela foi lá em casa ontem, apareceu aqui, me pegou hoje de manhã lá em casa. O primeiro passo hoje já está sendo dado, sendo tiradas as medidas, não é isso? Com certeza. Fico muito gratificante por isso, porque para a escola dificulta muito para a escola. Ele já teve, até parar de ir para a escola, porque não tinha mais questão de largar ele no colo. Espero que agora seja melhor, melhor mais para ele, porque há muito tempo, 4 anos esperando. Já tem 3 anos que a gente deu entrada, né, a primeira vez a documentação foi perdida, aí depois que a gestão atual entrou, aí eu procurei a secretaria lá e encontrei a Franciane ali, né, e ela foi pedir a documentação nova. Aí, pouco tempo agora, já fui chamado já para fazer aqui já a medida. Depois de toda a situação que você já tinha passado, já tinha perdido as esperanças? Eu já estava desanimado, porque esse tempo todo, em 3 anos, a gente ia aguardar, e eu pensei que não saía mais não. Hoje você está aqui junto com ela, parceria aqui entre a Prefeitura Municipal de Bacabal, Secretaria de Saúde, e em pouco tempo, depois de tudo que você já esperou, você já tirando o molde, já vai estar com a sua prótese, logo, logo, né? Com certeza, agora eu estou mais animado, né? Estou vendo aqui já as medidas, já, enquanto eu estava sem ter ninguém, ninguém estava em contato comigo, só ela mesma. Ela foi me procurar ontem, ela foi lá na minha casa, lá na aldeia, que eu mudei de casa, né? Ah, eu fiquei muito animado, assim, agora vai sair mesmo, agora. Vai mudar um pouco a sua vida agora, né? Vai mudar muito, porque a gente tem um apoio, né, que não tinha equilíbrio para nada, para andar com a bengalinha aqui, ó. Isso aqui é a minha prótese aqui por enquanto, mas agora vai dar certo agora.